E aí gente, eu sou o Deus, tá ligado? Mais um vídeo, mano, com food paródias, cara Food paródias de novo, mano, delay, né, mano Delay, quando eu tô trazendo um pedido Pô, esqueci de novo, velho Meu Deus do céu, deixa eu pegar o pedido aqui Aí, ó, dessa vez eu tô trazendo um pedido aí do Victor Fernando Muito obrigado, ele pediu pra trazer esse vídeo do Benzema aqui Benzema faz três gols no Chelsea Enfim, é o rei do head-trick Paródia, me sinto abençoado, MC Pozo do Rudo Vamos ver, mano, vamos ver aqui Qual que é a fita, tá? Depois que eu vi aquele vídeo lá Que soltava recentemente do Benzema sendo o melhor do mundo, né Eu até, é porque assim, eu não acompanho muito futebol de fora, né, mano Eu não acompanho, na verdade É, nem o PSG, tipo, sei lá Porque, eu falo PSG porque Né, é o máximo que eu sinto curiosidade Pra quem tem o Neymar lá no meio, tá ligado? Mas, enfim, eu curto Só que eu não acompanho, entendeu? Vamos ver, mano, eu até me surpreendi porque eu não sabia que ele era o rei do head-trick Que ele fazia head-trick direto e tal, pá Me surpreendi com ele sendo o melhor do mundo aí Porque eu não tô sabendo de nada Mas, enfim, aí, recomendaram esse vídeo aqui pra mim, né Vamos ver Vamos ver, deixa o like aí, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o comentário aí embaixo Se você gosta de Food Paródia Gosta desse vídeo aqui Recomenda mais pra mim aí, mano Porque eu tô conhecendo agora Recentemente comecei a conhecer Food Paródias Tô fazendo a playlist, tá? Com os vídeos que eu já reagi Tem aí no canal, dá uma procurada aí Fechou? Vai lá nas playlists, tá? O que você acha? E eu tô pedindo pra vocês recomendar os vídeos antigos pra mim, tá? Porque os recentes eu tô sempre trazendo deles Que ele está lançando E aí os vídeos antigos Recomenda pra mim nos comentários, fechou? Pra entrar, tá trazendo aí E conhecendo mais com vocês Vambora E lembrando que hoje tem live a 19 horas Vamos estar assistindo Super Onze Se você gosta, cola com nós Nós estamos na metade da quinta temporada Estamos na Copa do Mundo lá Tá brabo, tá? Vambora E me segue no Instagram, hein? Nazaneto E assim não seja mesmo Quem puder aí Quem quiser ajudar o canal Partiu Valeu E aí Ah Piano Barbudão Euendenmago Pick Harry Potter Ganhou diploma de brush Enquanto outros pipoca Nosso Benzê dá um chocolate Cheio de azul 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 Melhor do mundo pintor Penzê da show Atragion O seu laço Cheio de azul E o cheio O cheio O cheio Benzema O cheio Pensâola Não O cheio Sem o retic O cheio Benzema Ele tem quantos anos, mano, o Benzema? Ele já vê, né, mano? Que bravo! Não probou eles? Nem mesmo a time sem segurar o Benzema e seus pipocos Seus pipocos O fim da égua tá te tomando Ela sempre faz estrago Pra copa eu já tô borrado Pesado, eludo, te amassou Contra o Tiago Brasil tem que tá ligado Se Demoli é Retreat Chuta numa porta lá do Balontor Máquina de fazer gol Então vai FIFA abrir o olho Melhor do mundo pintou Benzema da show atrás de outro show Pera, qual que é a maior saudade dele? Não sei É de que país, ele? Legal, mano E veio, né, mano Olha aqui o vídeo aqui que nós vimos O vídeo de onde vocês recomendaram Da hora, mano Legal, cara Pô, agora eu fiquei até curioso, mano A gente vê mais desse cara aí, entendeu? Tipo, sei lá, mano É que eu não acompanho, entendeu? Tipo, lógico, todo mundo conhece o Benzema e tal Mas como eu não acompanho o futebol de fora Eu não tava sabendo Não tava sabendo Essa fase tão foda que ele tava aí, entendeu? Eu nem acompanho mal Que eu acompanho o futebol daqui, entendeu? O máximo que eu acompanho Era o jogo do São Paulo lá Que é o time que eu torço, né? Mas hoje nem o jogo do São Paulo Eu acompanho direito mais, né? Porque Pra você não explicar o porquê, né? Mas enfim É... Legal, cara Legal Se vocês tiverem mais vídeos Eu sei Aqui, ó Tem isso aqui Esse daqui Recomendaram também Acabei de ver aqui, ó Histórico Faz três Elimina o PSG Até mencionou nesse vídeo aqui Que ele destruiu o PSG também, né, mano Apareceu o Neymar ali e tal E recomendaram também nesse vídeo Nesse outro vídeo também Se vocês quiserem que eu veja também, mano Eu até fiquei curioso aqui Vai ver Eu vou fazer só em um vídeo aqui Porque eu tomei sem tempo agora Eu tenho que fazer um negócio aí E aí, pra não enrolar tanto assim Eu vou tá soltando só esse aqui E aí, se vocês quiserem esse aqui também Vocês pedem os comentários Que eu trago, fechou? É aquilo, mano Recomenda os vídeos antigos aí Os vídeos antigos Aí, os caras lançou Nem precisa recomendar Esses vídeos que ela lançou Porque eu vou trazer Pode ter certeza O que eu quero que você recomenda É os vídeos antigos dele, entendeu? Eu conheci os caras recentemente agora, entendeu? Aí eu preciso que você recomenda os outros vídeos Pra ele conhecer mais Fechou? Mas enfim, é isso Ou pode recomendar qualquer coisa também, tá, gente? Não precisa ser só food paródia Pode ser qualquer coisa aí Comenta aí, porque são 5 vídeos por dia, mano Então, né? Eu preciso de vocês aí Pra nós dar uma variada também e tal É... Eu vou tentar trazer o outro Food paródia hoje também, né? Assim como eu trouxe ontem Ontem eu trouxe dois vídeos também Mas eu vou tentar trazer o outro aí Que recomendaram no outro vídeo Food paródia que eu trouxe Mas enfim É preciso de vocês aí fortalecendo, fechou? Quem quiser assinar o seu nome Pra ajudar o canal 2,99 já tem acesso A vários benefícios aqui Tem vídeo exclusivo todo dia Pra quem é membro Já tem mais de 100 vídeos exclusivos Pros membros, cara Se assinou aí por 2,99 Se não, já libera mais de 100 vídeos pra vocês aí Mas 100 vídeos aí Vocês não viram aí Quem não é membro Tudo quanto é variado, tá? Tem mitagens Tem Rep Nacional Rep Geek Tem... o que mais? AMV Tem... Tem uns bagulho de humor lá Ah, tem um monte de coisa, cara Mas enfim Dá uma olhada Você pode até dar uma olhada A playlist antes mesmo de assinar, tá? Pra ver qual vídeo que tem Nessa playlist e tal Os vídeos aqui não me interessam muito Aí beleza Aí você não precisa assinar Aí você vê uns... Não caramba, tem uns vídeos que me interessam Aí você vai lá e assina, entendeu? Aí lógico Só pode assistir e depois ele assinar Mas enfim Você consegue saber qual que tem Tá bom? Tamo junto, gente É nóis Me segue no Instagram É muito importante Instagram é foda Mas é isso Tamo junto Até o próximo vídeo E falou, mano Não sei lá